Ele tinha ficado na dele, ficou alimentando coisas aqui, expectativas lá pra fora, entendeu? Aí falou que gosta de namorar, na minha cabeça a gente tava namorando. Não, eu nem... Acho que ele me achou muito brava, porque teve um dia que eu fui lá no quarto, falei, o Bill tá aí, tá? Eu falei, ah, nossa, veio deitar e nem me deu boa noite, eu falei assim. Porque eu não acho isso normal. Eu não acho normal. Ah, então eu tô aqui com você, daí tá noite. Ah, eu vou pra lá, dei o sumo. Aí ele começava, vou tomar banho, vou não sei o que, vou nananã. Eu não quero que me dê satisfação, eu só tava falando do boa noite. Eu acho estranho. Se a gente dá boa noite pra gente mesmo aqui, você entende? Ali eu comecei, ixi, tá fazendo um jogo com...